Diana Chaves tem saída hilariante em direto, eu não provo picha a esta hora. Diana Chaves voltou a protagonizar um momento hilariante em direto. Tudo aconteceu durante a emissão desta quinta-feira. 1º de dezembro, da Casa Feliz, que foi dedicada a mostrar o que de melhor tem Portugal. A apresentadora da SIC recebeu três peixeiras da Marinha Grande e acabou por ter uma saída caricata quando estas lhe mostravam um aperitivo típico da região. Você tem que provar as minhas pichas, que eu vendo, disse uma das peixeiras, que trouxe a igroaria da Praia da Vieira. Ah, eu não provo picha a esta hora, respondeu Diana Chaves, que deixou todos a rir. Vai já aqui um momento em questão, a partir do minuto 25. Diana Chaves assumiu a condução do programa das manhãs da SIC, que apresenta ao lado de João Baião. No verão de 2020, depois da saída abrupta de Cristina Ferreira da Estação de Passo de Arcos. Nesta terça-feira, 29 de novembro, a comunicadora marcou presença no programa Júlia para revelar que vai dar continuidade ao seu contrato com o canal e aproveitou para falar sobre as dificuldades que enfrentou nos últimos anos. Em conversa com Júlia Pinheiro, Diana Chaves aproveitou para agradecer aos telespectadores da SIC, que todos os dias a acompanham no programa Casa Feliz. Fui atirada aos lobos. Podia ter corrido muito mal. E houve dias em que correu francamente mal, e em que vocês aí em casa constataram isso e empatizaram comigo. Começou por dizer. Queria fazer um agradecimento ao público, porque me deixou crescer. Deixou-me falhar e deu-me espaço para consolidar este momento, findo. Diana Chaves e João Baião vão continuar a formar dupla e a conduzir o matutino da SIC. O meu contrato está a chegar ao fim e já renovei. Vou continuar aqui na SIC, referiu ainda a apresentadora. Leia mais aqui. No coño. nee. He eu. Comula 5. Sejam teus. Mesmois. Essmiro 7. Mesmois. 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 Nemmois. Mesmois. Mesmois.